Então, meus amores, já limpei essa mesinha, igual eu tava mostrando no começo do vídeo, eu vou colocá-la no quarto, vou arrumar tudo, vou mostrar pra vocês como que ficou. Convido vocês a assistir o vídeo até o final, pra ver como que ficou a minha arrumação aqui em casa, meu quarto arrumado. Não sei como falar, né? A minha transformação, né? Olha como que ficou. Agora, meus amores, só vernizar, ó, que bonita. Vernizar fica lisinha, a parte de cima tá igual a parte de baixo, ó. Só vernizar, meus amores, olha bem pra vocês verem. A Jane falou que eu ia estragar a cadeira, não estragou nada, ó. Não estragou nada, nem aqui também não estragou nada, ó. Porque a Jane não entende as coisas, não. Ela não entende que ela não sabe fazer artesanato e nem tem vontade pra aprender, trabalhar nessas coisas. A Jane, ela gosta de dar aula, estudo dela, as coisas dela é diferente. Eu sou professora da vida, e a Jane é de escrever mesmo. Olha aqui, você tá melhor, amor? Tá doentinho? Olha aí, tá doentinho, mamãe. Ô, Jodinho. Você vai estar lá, tá? Ai, meu Deus, tão ruim quando fica doente. Meus amores, quem gostou da mesa, da cadeira, dá uma curtida aí que eu vou arrumar meu quarto. Depois eu vou mostrar pra vocês meu quarto. Esse aqui é o antes, vocês vão ver o depois. Tá usando uma organizada aqui, meus amores, ó. Esse é o antes, vocês vão ver o depois. Aqui tem um boneco, ó. Mas vou organizar, depois eu mostro pra vocês. Olha a bagunça que ela faz. Aquela bagunça que ela faz. Falou aqui pra mim que tá cansada, que machucou o dedo e tá aqui, ó. Ficou bagunça. Olha aqui de faxina, vamos limpar a casa. Depois quem vai arrumar essa bagunça é ela. Eu não vou arrumar não, porque quando ela perde do controle, ela chama eu. Você tem que ajudar. Não vou ajudar não. Eu não combinei nada com você. Não combinei nada. Você sabe que tá a história da pessoa que tá sem coragem de trabalhar. Tudo que os outros fazem, ele põe de tudo. Vocês já sabem o que é, né? Ah, tá. Mas você faz a bagunça, depois você manda eu arrumar. Ajudar, ajudar. Essa sujeira aqui, ó. Nenhuma coisa nenhuma. Essa sujeira aqui, ó. Ó, quem fez foi ela. Pra você. Você vai usar o Natal, essa aqui. De presente. E essa mesmo foi eu firme. E a grande, você vai fazer o quê? Tem vídeo no canal assinando fazer. A grande eu vou colocar na área. Não hoje, no outro dia. Olha que bagunça. Olha os cachorros todos ali, ó. Ó a mudança aqui, ó. Ó a mudança. Mas eu resolvo fazer alguma coisa na minha casa, olha. É só decepção. A cháuna reclama. Não me ajuda e reclama. Tem que limpar de vez em quando, né, meu amor? Tirar as coisas do lugar. Olha o bonito aí, ó. Eu já lavei esse pano com ele. Então, vai para ver o pouquinho que boa eu vou passar aqui. Veja ou que boa? Que boa, veja. Produto de limpeza. Veja muito tudo. Pois é, eu tô indo para casa hoje. Se eu ver, eu vejo mesmo. Que boa, parece que acabou. Não, tem que boa branco, mas eu coloquei naquela água. Já lavei esse pano com que boa. Já? Já. Vou colar aí na paredes. Primeiro. Tô esperando o resultado do meu exame. Nas paredes. Pronto. O resultado ainda? É o de urinha hoje? Não. Vai ser... Gente, não, é porque hoje eu realmente não me programei para isso. E fica rindo da gente, essa moça. Eu não me programei para nada disso. Olha lá, vai ter que passar pano de novo. Tá sujando mais do que limpando, que esse sapato sujo. Vai pra frente, vai pra... Comprar um monte de coisa na loja, se divertir, passear. Não sabe o que ela já passou na vida, hein? Será que cabe aí? Parece que a mesinha da mãe tá cheia de... Não é muito pequena, não? Hã? Tem que forrar, não tem? Tem que forrar. É porque da outra vez ela empurrou, gente, o cano saiu. Não molhou, tem que ir lá de baixo. Ela. Ela não. Só você sim. Senhora, mamãe. Mamãe batalhadora que criou um menino sozinho. Qual que é o pronome que usa pra ser? Que tinha depressão, que dava trabalho, que não dormia de noite, que só perturbava e nunca batia. Pega a colha. Merece todo o crédito. Aí você não lembra que você era pequenininha, eu queria que você sonhasse. Ah, mas você... Você sonhasse, você ia acordar com a mãe que só tinha um pesadelo. Agora eu vou encostar, viu, meu amor? Eu passo o pano assim. Ô, Raul, você filma tudo, né, minha filha? Mas e a toalha da mesinha, não vai colocar mais? Vou colocar. Vou colocar com a minha mesinha, cadê a toalhinha? Mas você tem? Tem. Tem que ir lá escolher. Vai colocar uma cerâmica? Vou colocar uma cerâmica. Isso aí não, isso vai caber. E se cair e quebrar? O quê? Tem que puxar a cadeira, a mesinha pro meio, então. A mesa tem que ficar mais no meio. Tem, né? Pra que tirar a mesinha? Pra ficar na altura da pia? É. Ah. Minha mãe é a criatividade dela, gente. Essa casa vai ficar de tinino, né? Parece que tá meio bambu. O certo é ela ficar de comprido, mas comprido, não sabe? Não dá por causa da pia, mãe. A não ser que ficar embaixo, hein? Não dá. Não dá. Ô, Lex, só fica quieto. Tô toda testada. Mas a mesinha aqui tava tão boa, na minha opinião. Tá? Claro. Ó, Chá, mas tá vendo que ficava bom também, ó. Só que ele não dá, Chá, ó. Tá vendo? Uhum. Olha, gente, mais um pouquinho, gente. Cuidado a pia, mãe. Não vai fazer o trem soltar lá. Não, a pia não tem problema. Tem sim. Puxa, eu tirei o passo. Olha, gente. Mãe as ideias dela. Ela pegou a taba, tirou o parafuso dessa armação aqui, que é mais baixa, e colocou ali. Agora... O que tava, gente? Não tava de lado? Tava. Era assim? É. Traz pra cá, mãe. Traz pra cá, mãe. Traz pra cá, mãe. Traz pra cá, a do... Ah, a... A senhora, eu não sei, Lili. Tinha que ficar bom de comprida nesse piso. Qual da altura? Tava por baixo, mãe. Ah, é? Uhum. Tinha que levantar, mãe? Sim, é a ideia. Olha, a tirantada, hein? Ideia frustrada. Frustrada. Você vai falar, hein? E essa mesa aqui já era? Não, não era ainda não. Porque essa aqui nem foi. Tem que ver que tá colocado esse aqui, se tá colado, tem que ver que é. Hum. Olha, tem que ficar com chiclete. Vai na carteira, ó. Credo, que nojo. Você já? Não. Tá dando tudo errado aqui, gente. Tudo errado as ideias da mãe. Tudo falido. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Chiclete, vai na carteira. Olha a bagunça, ó. Ó, o polaquinho ali, que tá doente, ó. Ó. Fogão, ó. Pia, ó. De comprido não dá, né? Tudo bagunça. De comprido nem pecado. Ó, gente. Aqui que ela tá pronta, ó. Sempre tem um parafuso que enrola. Por que você tá tirando os parafusos? Porque eu vou tirar essa taba aqui pra arranhar a outra. Sempre tem um que enrosla. Você não tem uma fenda? Eu tenho. Mas não solta, tem que achar ela. Vê se consegue achar. Ó, gente. Ela tá falando ali que tudo que ela faz parece que piora. Cadê a tendinha, ó? Pega a amarelinha ali. Amarelinha? Não tá dando certo. Amarelinha não dá, certo? É Filipe. Deu uma chuvinha. Meu Deus, corredor de mão aí no chão. Ele caiu. Mãe falou que tudo piora. O que ela tá fazendo, gente? Eu concordo. Que zona é essa? Não melhorou nada. Não cai tudo. Pra mim, você só tá fazendo arte. Aí ele derrubou as coisas no chão. A amarelinha não é fácil. Comecei, eu tenho que terminar. Não sou desistente nunca. Sem contar o chiclete que tá colado aqui debaixo. Um monte, né? Ixi, a molecada é corra. Caralho, eu nunca fiz isso na minha amiga. Nunca? Eu sou uma criança muito legal. Que não fazia esse tipo de coisa aqui, ó. Chiclete, olha. Que monte. Ai, que nojo, mãe. Você vai soltar aqui no... Ué, fazer o quê? Ai, como é que não vai tirar do chão? Eu vou catar. Vai pisar. Vai virar um nojeira. O que que eu faço? Eu vou pegar na minha mão? Que nojo. Ah, a bactéria já morreu, molecada. Nem vai virar. Eu tô caçando de chiclete. Credo. Você faz educação, ó. A mãe que educa seu filho. Faz isso aqui, ó. Na sala de aula. Com certeza, um doutor, um advogado, uma coisa de chiclete não vai dar. Porque quando você viu colar chiclete na mesa... Niquinho, não coma isso, hein. Agora se deu certo. Não sei não. Estou empolgada. Eu que tô, bagunça que você fez. Tava tudo arrumadinho. Limpei a casa ontem. Aí, ó. Limpei a casa ontem. Foi assim. Passei pano no chão. Aí, gostou? Gostei não. Tá vendo? Não pode desistir. Graças a Deus. Mãe, chama que carrinho. Não vale esse esforço todo, não. Pra mim, dá mesmo a merda. Mas o que que... O que que mais é que você sabe? Nem esse monte de chiclete que foi obrigada a ver. Eu tô quase de vômito. Só de pensar. Alguns momentos depois... Ó, gente. Terceira vez que ela muda o treino. Não, não é que... Cortar baixo igual. Mudou o quê? Ô, Xão. Você não tá vendo que mudou? Que eu vou colocar a madeira em cima da outra? Lá no quarto? Mudou sim. Eu preferi pôr a cerâmica. Sabe por quê? Porque a cerâmica... Vai cair, não? Não. Cair não, esse negócio aqui. Não cai. Tá firme. Eu coloquei a cerâmica, sabe por quê? Porque... A cerâmica vai ficar melhor aí. Ela tem madeira no quarto. Ficou bom, Dinha? Agora... Essa bagunça aqui, eu tô reformando esta mesinha, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o parafuso da tábua. Bora tirar, meu amor. Já tirei o parafuso de três aqui. A chave de fenda minha sumiu. Eu tô usando uma faquinha de serra. Tirar o parafuso, tirar essa tábua. Colocar uma tábua nova. Tem bastante chiclete colada debaixo. Uma mesinha antiga, meus amor. Uma armação muito boa. Vou colocar outra madeira em cima, outra tábua em cima nova. Reformar pra ficar bonita e nova. Meu amor, eu tô aqui tirando o chiclete aqui, ó. É uma carteira... Antiga. Vou lavar aqui, meus amor, ó. Então... E aí... E aí... E aí... Já limpei, meus amores, agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma outra mesinha em cima, uma outra suporte de madeira que eu fiz aqui em cima. Aqui tá, ó. Eu já fiz, não filmei fazendo, porque eu fiz outro dia. Olha. É de madeira. Foi eu que fiz também, outro dia. Eu já falei. Então, vamos colocar aqui. Aí, meus amores, tá pronta, ó. Olha como que ficou. Ficou bacana, ó. Bem firme. Encaixou bem. Olha aí pra vocês verem. Encaixou bem. Aí, meus amores. Terminou. Não preguei, mas tá encaixada. Tem que parafusar. Falta parafusar, Chau. O que você tá rindo, palhaça? Aqui é o lugar de apanhar o parafuso. Já coloquei, meus amores. Olha como que ficou aí embaixo, ó. Ficou ótimo. Ficou bem encaixada, ó. Bem firme. Tá aí, meus amores. A mesa. Eita, mesa bonita, ó. Bora tirar uma foto. Aí, meus amores. Uma curtida para essa linda mesa. De madeira. Caprichada. Agora, meus amores. Agora, o que eu vou fazer? Vou arrumar meu quarto. Vou levar a mesinha para o quarto. Para ajeitar as coisas. Depois eu mostro para vocês terminado. Eu queria... Quero comprar uma penteadeira no futuro. Comprar um monte de coisa. Mas agora, por enquanto, eu vou me virando até as coisas melhorarem. Quando melhorar, aí eu ponho essa mesinha para fora e ponho uma penteadeira ou uma malacombia lá dentro. E aí, eu vou colocar uma penteadeira. Vou dar uma penteada. Aí eu vou conseguir... E aí, eu vou colocar uma penteadeira. E aí, eu vou colocar uma penteadeira. Duas partes, meus amores Pra colocar lá na mesinha Aí, meus amores Deixa um comentário se ficou melhor, ó De madeira, pra colocar no meu quarto Olha aí Vamos ver se a medida tá certa Como ficou, meus amores Vocês gostou? Fiz pra colocar no meu quarto Depois eu vou olhar a medida Se tá tudo certo, parafusar Terminei de colocar os parafusos Coloquei quatro parafusos, mas ficou bom Coloquei madeira embaixo, madeira em cima Fiz um Uma mesinha com duas partes Eu gostei, fiquei feliz Aí, meus amores Quem gostou, deixa uma curtida Porque daquele jeito, meus amores Ela grande não ia dar pra colocar no quarto Ia ficar feio Mas assim vai ficar bonito Porque parece uma estantinha, né De madeira Trabalhada, né E eu gostei Fiquei bastante feliz Não se esqueça de deixar um comentário aí Se vocês gostaram Tô bom, bem prático Aqui dá pra guardar as coisas Olha aí Eu gostei E tem uma mesa também lá As coisas tudinho que tava aí Coloquei na caixa ali Agora vou dobrar e guardar Colocar no lugar Então vocês não reparem As coisas que tá na caixa ali Eu vou drobar pra guardar Então Ficou bonita, meus amores Olha Penteadeira da Sueli Brilhos que brilham Com espelho, meus amores Olha que chique De madeira Mesa de escola Se tornou essa linda Penteadeira Ela tá arrumando ali Você pregou a tábua de cima? Eu marrei o vidro aqui É? É Falta só organizar as outras Olha que bonitinha Vai lá na foto Pra gente tirar Não, tô tão feia Não, vê aí onde você tá mesmo Vai aparecer só no espelho Ó, gente Mas é tanta coisa Que nem cabe, né, mãe? Olha, ele para com isso Eu sei que eu não reparar As coisas do outro Olha o tanto do outro Quem luta na vida tem Tem um ali que tá acabando O Alain tá feliz hoje, hein? Nem chorou O dia inteiro dentro de casa Só dentro de casa A vida dele, gente Não é ruim, não Se tiver dentro de casa Ele fica maravilhosamente bem, né, mãe? É Mas se botar pra fora Já começa a chorar Nossa, gente Eu passei tão mal Agora há pouco Muita gente passa mal Que eu fico com a cervecer Sozinha Jura aí Tá invernizada? Invernizada Ficou linda, né? O que vocês acharam Da penteadeira, gente? Coloca aí nos comentários Eu faço as coisas Quando eu olho Eu falo Foi Deus que me ensinou Porque não tem como Ficar tão perfeito E abençoado Ficou bom mesmo, né? Isso aqui É o quê? A mãe e o cachorro dela A Jane deve ter filmado já A Jane deve ter filmado já pra vocês Coloquei todas as coisas no lugar Fiquei bastante feliz Tô agradecida, ó Coloquei tudo no lugar Tirei da sala Porque tava muito na sala Lá as coisas Meu sonho era uma penteadeira No meu quarto Né? E não vou entrar em detalhe Mas agora não tô podendo comprar Então quis fazer E Deus abençoou que deu certo Me deu sabedoria Pra fazer, né? Pra ficar bonita Igual tá aí, ó Duas partes de madeira Eu amo madeira Pra mim eu gostei bastante Tô bastante contente Olha Muito obrigada, meu Deus Meus amores Tô na faxina ainda Organizando as coisas Ó Eu tava fazendo essa cadeira aqui Arrumando E a Jane tá deitada lá, meus amores Que tá passando mal Passando mal Só vê pau pra tudo canto Bagunça E eu tô tentando limpar a casa aqui, meus amores Limpar as coisas Tava fazendo a penteadeira Organizando aqui, ó E a Jane tá lá na cama Não sei nem o que fazer Dois mil anos depois Tô tão cansada, meus amores Tô tão cansada De tanto trabalhar Nem almocei ainda Fiz a penteadeira Reformei a cadeira lá fora Eu coloquei as cortinas Tudo na minha casa E carpo o meu quintal inteirinho Pronto E cuido pra manter E todo dia tiro as fezes dos animais E o pessoal falar que eu não tenho conteúdo Eles não sabem da minha vida Falar uma coisa dessas Eu sou uma mulher, meus amores Não quero me engabar, não E nem dizer que eu sou a tal Mas sou uma das que mais trabalha Tô até com problema de nervo Nervo asiático A Alain falou pra mim Tudo é conteúdo Quando a pessoa lhe deseja Que Deus te abençoe É conteúdo Quando você sorrir É conteúdo Quantas vezes a gente vai buscar lá fora Esperança Alegria E as pessoas vão lá Ah, o rei É rei Viu, meus amores Se gostasse de mim Se vê eu sorrindo Você tá tão linda Sorrindo Só Deus sabe O meu esforço E a benção nossa Vem de Deus Meus amores É dele que vem Eu não almocei ainda Sabe Que eu queria fazer a penteadeira Pra tirar as coisas aqui da sala Que adianta eu o tempo inteiro brigando Que diz que eu fiz uma penteadeira Aqui na cozinha Brigando comigo o tempo inteiro Ai, você fica se arrumando aqui na cozinha Não sei o que Todo dia reclamando de mim Pra mim foi muito importante a penteadeira E é conteúdo Então, meus amores O caído de hoje É o levantado da manhã Quando a vida tá difícil Sofrendo Passando por dificuldade financeira De saúde Não se preocupa Existe um Deus Zeloso Que honra E sabe do que nós passou E passa E sabe do nosso esforço Por isso Nossa vida pode mudar A qualquer momento A sua também Tem coisas boas surgindo Ah, tô vendo Tá acontecendo? Não É de Deus que eu tô falando Tô esperando o milagre Porque Depois da luta Tem a vitória E eu tô esperando Às vezes me emociono Choro Hoje eu tô naquela Se chegar alguém Me agradar Eu vou chorar Tô bem emotivo Nem tudo eu gravo Tem coisas que eu não consigo gravar Aquela correria Fazendo uma coisa Fazendo outra Então eu não mostro tudo Os conteúdos Que a gente faz Aí eu vou mostrar o bolo Passo a passo Tem dia que eu não tô bem Eu não consigo gravar Assim do jeito que as pessoas queriam Às vezes eu mostro o bolo E tá pronto Mas a pessoa não sabe O esforço que foi pra fazer E aí fala Não, tem conteúdo É gente que não gosta da gente Gente, conteúdo É você desejar Ó, sua pessoa Parecer na portão Ali no portão Dizer Sueli Que Jesus te abençoa Que as portas Se abrem na sua casa Que você seja abençoada Em nome de Jesus Pra mim é tudo Não é conteúdo É tudo E todos os dias Eu tô desejando Que Deus abençoe vocês Só que a mãe, gente Ela confundiu tudo Ela acha que a questão De não ter conteúdo É não trabalhar Mãe, não ter conteúdo É sem ter novidade No canal, mãe Novidade? Tem nada a ver com trabalhar E como tem novidade? Tem sim Novidade Uma penteadeira Que eu fiz Linda e maravilhosa Olha lá Uma novidade Da minha mãe aqui A mensagem Que Deus abençoe Ambça Amém Amém Que es o professor Vem Porque a mensagem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma